Uma atriz que também teve o nome envolvido na confusão de José Loreto, que está na novela O Sétimo Guardião, essa atriz contratou um advogado renomado para processar quem coloca o nome dela como pivô da separação entre Loreto e Débora. Quem é a atriz, Fabiola? É a Iana Lavigne. Iana Lavigne? A Iana Lavigne é casada. Ela é casada com o Bruno Gissoni. Atenção, Iana Lavigne, casada com o Bruno Gissoni, vai levar para os tribunais aqueles que estão apontando ela como participante de toda esta confusão. Fabiola, conta agora. A Iana Lavigne, ela vai processar os perfis das redes sociais que estão apontando a Iana como pivô da separação do José Loreto e da Débora Nascimento. Eu falei hoje com o advogado dela, o Ricardo Breiterman, ele falou que ela realmente o procurou e eles já descobriram de quem é, tem um perfil aí que se chama José Loreto Safado. Esse perfil tem jogado muita coisa no ventilador e eles descobriram que tem uma famosa por trás deste perfil. Vocês não imaginam quem seja? Eles não podem revelar ainda quem é, ainda não dá para revelar esse nome. Mas esse perfil tem colocado muita lenha na fogueira nessa história. Esse perfil que fala daquele dark room lá da Globo, que é um quarto de pegação que rola lá, uma salinha. Esse perfil fala dos famosos lá de Noronha, aquela história toda aí que está surgindo aí, da pegação lá em Noronha também. Então, a Iana Lavigne vai processar todo mundo. Agora tem 400... A pessoa que está por trás desse perfil José Loreto Safado, a pessoa que está por trás conhece o assunto, sabe o que está escrevendo. Sabe muito bem o que está escrevendo e tem gente querendo tirar o foco de um lado para jogar para cima da Iana Lavigne. Iana Lavigne diz que não tem nada a ver com essa história. Diz que não tem nada a ver com essa história. A polícia consegue saber quem é? Consegue. Consegue. Tem 493 mil seguidores, você imagina.